Venho para mais esta notícia que chega da cantora Simoni. Mas antes, gente, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e acione o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a cantora Simoni, que concluiu recentemente um tratamento de câncer no intestino, se colocou à disposição de Preta Gil. Em entrevista ao Fantástico, a ex-Balão Mágico disse que ligou para a colega de profissão. Ela explicou que a fase da doença que a filha de Gilberto Gil está é cercada de dúvidas e requer muito amor de quem está ao redor. Só disse para ela assim, se você quiser chorar, perguntar ou qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Eu recebi isso de muitas pessoas. Nessa fase, a gente precisa muito de amor, comentou. Na última semana, após seis meses de tratamento, com sessões de quimio e radioterapia, Simoni celebrou uma de suas primeiras grandes vitórias contra a doença. Já não está mais precisando de medicamentos. Eu comecei a quimio, então eu ficava quatro dias no hospital e 15 em casa. Foram 30 sessões de radioterapia, falou ela ao Fantástico. A artista compartilhou todas as fases do tratamento em suas redes sociais. Eu creio que eu ajudei muitas pessoas. Eu cheguei a lugares em que muitos médicos não conseguem chegar, opinou. Simoni chorou durante a entrevista, mas comemorou o fato de ter conseguido passar pelo tratamento. Não é fácil, mas eu estou aqui e eu agradeço a Deus por isso, de poder beijar os meus filhos, a minha mãe. A gente fica muito machucado, mas a gente é muito forte. A gente consegue, agradeceu ela, emocionada. Preta Gil vai começar o tratamento contra o câncer no intestino. Aos 48 anos, ela lamentou que a notícia do tumor tenha causado tanta comoção. Mas assegurou que está confiante de que os médicos e a ciência trarão a cura de que precisa. Achamos que o diagnóstico vem como uma sentença. Mas não é, desabafou ela. A filha de Gilberto Gil anunciou que pretende publicar fotos e vídeos diariamente para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Ela revelou o motivo de comentar pouco sobre o câncer desde o diagnóstico. Vou vir aqui toda semana para dizer se eu estou bem. E também quando não estiver tão bem. Essa é a relação que a gente construiu ao longo desses anos todos, de transparência e verdade. E quero manter isso nesse momento. Venho aqui em retribuição a todo o amor e carinho que recebi nesses últimos dias difíceis. Estou muito confiante de que eu vou sair dessa vitoriosa. Não tenho dúvida disso. O amor que recebi de vocês aqui nas redes, de pessoas que não vi há muito e também que não conheço, mas que mostraram uma solidariedade tão grande, me dá muita energia e força para lutar. Obrigada a todos que estão mandando energias positivas e orando por mim. Só sei sentir e transformar todo esse amor que estou recebendo em cura finalizou a artista de 48 anos. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.